E agora você é sincero a você, você é sincero a você que eu gostei de você, ó, gostei de você, você é bom, você já deu várias vaquejadas, mas que diabos você vai aceitar um boi, é uma humilhação, é a mesma coisa dos caras dar um gol, não aceite um boi não, vai pro pau, como é que vai, você tá se humilhando, se rebaixando, só vou se me der um boi, é uma criança com uma dúvida? Não, não, peraí, empresário, ele que deu no pedinho, ele que deu a proposta, eu aceitei, ó empresário, segue sincero, se o cara oferece um boi, que existe de tirar, segue sincero. Ó Alex, ó, ele falou que dá um boi, se for um jogo de 50 mil, não é isso, né, agora se abaixar o valor, ele vai no pau, entendeu? Aí você que escolhe, o senhor não gostou não, dá pra pular da patra, é que ele deu, que ele é a pessoa que ele é de falar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, escute só, a gente vai, não tem negócio de dar boi, vai 20 e 20, valendo 40 mil, certo? E no site, quem quiser apostar, você também pode apostar, a gente vai botar a ordem pra você de 3, se botar mil reais, volta 3 mil. Tá fechado o negócio, tá amarrado, tá amarrado, ele deu a minha palavra que eu vou poder, vai fazer isso, eu vou fazer isso. Bate, bate. Os 5 mil que eu ia ali emprestar, eu vou fazer isso. Bate no empresário, bate no empresário, o sário. Ó Bate, ó, ele deu um boi, 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 ele deu um boi. Fechou, fechou, tá pego, tá pego, fechou, amarrado, na terra. Não quero mais papo A partir de agora não quero papo Tá fechado, encerrou o negócio Posso mandar a conta pra depositar logo metade? Passou de hoje, não tem como Eu posso botar amanhã de manhã? Ele sabe de tudo Desculpa, você é o mestre do conhecimento Embraimovic contra Gabigol Eu só vou pedir uma coisa Eu falei você Eu sou Embraimovic Me manda um selfie Depois com o empresário dele Só pra me melhorar a minha noite Tira aí o print Entra o print em 32 mil Foi com o empresário, não foi com o Natal 32 mil Não foi com você não Quer tirar um? Eu vou embarcar meus cavalos Que eu vou viajar Entendi Viu? Ó, deixa eu lhe falar Não, a base da cabeça é maletana Véi, parabéns pelo cara que você é Eu lhe conheci antes desse imunido todo Você disse Eu fiquei muito magoado Quando eu vi a galera da vaquerda Meter a bomba em você Porque eu vi que o erro não foi seu Você é um cara que treinou pouco E fez o que poucos fazem Véi, parabéns Você como pessoa Como vaqueiro Como rei da mídia O cara tem que bater palma Quando você passar Parabéns Obrigado, meu irmão Obrigado Em Serrinha, tô lá Eu ia lhe emprestar 5 mil Falei, ó mano Se você conseguir 45 Eu não falei Eu boto 5 mil em você Obrigado, meu irmão Mas como você já conseguiu aí Eu vou apostar 5 mil em você E a partir de agora Mesmo sendo amigo de Natal Estou torcendo pra você Porque eu quero ver o que esse cara vai fazer Se esse cara ganhar Esse cara é criativo Ei, eu já vou pra vaqueijada, nego Eu já vou Se eu ganhar pra mim Eu vou ser humilde e dar os parabéns a ele Agora se eu ganhar Ele passa o favor de sumir pra bem longe Natan Se você quer que eu vá pra longe Eu vou Mas minha honra é ele dar os parabéns Mas se não pode Não tem problema não